É uma revista que tem uma revista que tem 105 anos de existência e muito respeitada E eles me telefonaram pedindo-me que pudessem acompanhá-los para escreverem artigos E eu disse, por que não? Então eu os convidei para participarem como testemunhas independentes Então eles voaram da Suécia para encontrarem-se conosco em Des Moines, Iowa E o repórter e o fotógrafo vieram da Suécia E essas fotografias foram tiradas por seu fotógrafo Eu estou sintetizando a história, de acordo com ela Ela tinha sido esse homem, Joe E ele morreu no dia 21 de julho de 1975, vítima de um desastre de motocicleta E sua esposa também morreu Esse é o retrato da família E essa garota estava descrever o acidente e estava dizendo, Sherry também morreu Ao descrever o acidente, essa menina costumava dizer, a Sherry também morreu O nome da esposa do Joe era Sherry Mas ela não consegue pronunciar Sherry, então ela fala Sherry Agora, nós decidimos levar aquela garota para aquela cidade E no caminho a menina dizia, eu quero levar flores azuis Vejam as flores azuis Primeiramente a família não nos permitiu entrar na casa E depois eles nos permitiu entrar Porém mais tarde, consentiram nisso Agora, vejam esse reconhecimento espontâneo e expressão emocionante Observem o reconhecimento espontâneo seguido das emoções consequentes Agora, essa garota, de acordo com ela, ela era sua mãe De acordo com essa garota, aquela senhora foi sua mãe Agora, sobre as flores azuis Quanto às flores azuis O homem, Joe, que morreu em um acidente de motocicleta O homem, Joe, que morreu em um acidente de motocicleta Deu de presente um vaso com planta africana que daria flores azuis Então, essa senhora confirmou que receberam uma flores azuis Então, essa senhora confirmou que receberam uma flores azuis Vejam Esta não é uma fotografia criada Vejam que reconhecimento espontâneo e que emoções tiveram lugar, então O que eu quero acentuar ainda é que, de acordo com a psicologia, não pode haver lembrança sem conhecimento prévio Porém, após 24 anos de estudos Porém, após 24 anos de estudos Cheguei à conclusão Cheguei à conclusão Que há pessoas Que têm lembranças Que não adquiriram por vias normais Como lhes disse no início Como professor de filosofia Como lhes disse no início Como professor de filosofia Poderia ter ido a uma biblioteca E fumando cachimbo E Light E Poderia ter escrito uma grande tese Para provar ou desprover a reencarnação Teria escrito uma grande tese Para provar ou Elidir a reencarnação E eu deixei esse trabalho Com o Dr. Hernani Eu deixei esse trabalho Com o Dr. Hernani Eu deixei esse trabalho Ao Dr. Hernani E Ele é realmente Outra coisa que gostaria de mencionar Outra coisa que gostaria de mencionar Que Quando falo com meus amigos brasileiros Que é Quando falo com meus amigos brasileiros Eu percebi Que eles sempre referam A o que está acontecendo Na América, Europa E outros lugares Observe que eles sempre querem saber O que está acontecendo Na América, Europa E outros lugares Mas deixe-me dizer-lhes Que nada está acontecendo Em qualquer lugar Que não esteja acontecendo No Brasil Em vez de falarem A respeito daquelas pessoas Nessas terras mais longínquas I request you to Recognize your own genius Who are right in this country Eu gostaria que vocês reconhecessem Os gênios que possuem Aqui mesmo, neste país If I spoke Portuguese I would have probably come And lived here Se eu falasse português Eu talvez viesse morar aqui Outra dificuldade With me I don't like beans Outra dificuldade Que tem É que eu não gosto De feijão My wife likes beans Minha mulher gosta But Let me again Thank you I have been around The world 68 times Estive já Pelo mundo Repito 68 vezes I have been All over the world And every country In the world Em todos os países Do mundo I have never felt So good As I have felt In Brazil Jamais me senti Tão bem Quanto me sinto No Brasil Brasil has a background For science For Spiritism African culture And the western culture O Brasil tem Um background Para o espiritismo Para a cultura africana E para outras expressões culturais And I am sure Brazil will give a lead In 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 Supporting This research E tenho certeza Que o Brasil Liderará E Dará apoio A essa pesquisa So let me again Request you You don't look towards Another country Portanto peço-nos de novo Não se preocupem com os outros países Utilize what you have here And give guidance To other people Pardon? Guidance to other people Deem a liderança A outras pessoas It has a unique situation Being Scientific Being scientific Being scientific Yet Open minded enough To understand it Yet Open minded enough To understand it At this time When people are trying To destroy this world Nesse momento Em que As criaturas Estão tentando Destruir o mundo It is very necessary The concept of reincarnation Should be realized É importante que o conceito da reencarnação Seja aceito Porque as criaturas pensam na construção das melhores armas para destruir And if these politicians And business people Come to know That they will Be punished If these politicians E negociantes Souberem Que eles Virão a ser punidos They will forget Building And selling Armaments Eles Esqueceram 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 De construir E de vender Armamentos So it has a great moral And spiritual implication Portanto Há uma grande moral E implicação espiritual I am neither a religious leader Neither a philosopher Eu não sou nem um líder religioso Nem um filósofo E nem muito inteligente It took me 27 years No, 24 years To convince myself Levei 24 anos Para me convencer And I am I did not start to convince anybody I did not start to convince anybody Não comecei para convencer quem quer que fosse So here I am sharing my belief Which have been arrived by years of Study Aqui eu estou para compartilhar as minhas crenças As quais cheguei depois de 24 anos I don't want you to believe But I want Request you to start thinking Eu não quero que acreditem simplesmente Mas que comecem a pensar It will give you an idea That man is not a machine Dar-lhes dar-lhes uma ideia De que o homem não é uma máquina If man is a machine Why do you Try to treat him when one is suffering Instead kill him Se o homem Se o homem é uma máquina Por que que vocês buscam tratá-lo Quando ele está doente Em vez disso Por que não o matam simplesmente So this concept probably will give you an idea That there is some importance To the belief that man is more than a machine Portanto esse conceito vai lhes dar uma ideia De quão importante é a crença de que o homem não é uma mera máquina Agora estamos entrando num segundo estágio do estudo da reencarnação Now we want to find out how this system Or how this information can be used for helping people Desejamos agora nesta etapa Saber como essa informação pode ser utilizada a benefício das criaturas And then I will be meeting you another 27 years afterwards Então daqui a 27 anos eu de novo os encontrarei And I will tell you what we have learnt How to use this knowledge E lhes direi Quanto ao que aprendemos Para a utilização desse conhecimento I met one lady who had met me Ten years back Reencontrei uma senhora Com a qual estive dez anos atrás She asked me how are you Ela me perguntou Como é que você está I said I am very well And I have become younger by ten years Eu estou bem E ficarei mais novo daqui a dez anos Why not? I am 52 I reverse the world And I become 25 Por que não? Eu tenho 52 É só inverter esse número E ficarei com 25 If I don't become younger How can I come after 27 years To test your patience E se eu não tornar-me mais jovem Como posso voltar daqui a 27 anos? But thank you very much Mas agradeço muito Aplausos 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 Obrigado.